wee Vinheta o carro tenta ir em um eachop pegar lá o copo tá só vindo o carro tá Oakley E aí, papai? Papai, papai? Papai, papai? Tá mexendo. Tá, moleque. Dá o Kraft Mate do truque. E aí, papai? Ok, papai. Ok, papai. Um pouquinho. Ponto, perima, pouquinho. Aí, aí, eu consegui. Aí, ó. Eu pintou seu carro. Hã? Eu pintou seu carro. E a porta? E essa porta aqui? Não pintou seu carro? Não dá pra pintar ainda. Não tem título. Esse prato não é só o seu guia de tour. É o seu norte, e a única maneira de voltar para a segurança. É o seu norte. É o seu caminho para a segurança. É o seu pai, o seu e o Espírito, se você planeja para ficar vivo. É o quanto importante isso vai ser para você. É, é o meu próprio invenção. Eu vou te contar mais sobre isso, se você vive muito tempo para usar isso. Vamos embora. É muito legal. É. Como? Aqui é? Amém? Ai, agora vamos lá, andou. Eu vou te ver. Amém. Me다고. Amém. Na rua. Chega! 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 Não mete o pé daqui! Não, agora é de ir! Vai! Vamos lá e troca a chuva! Não, não, não! Vamos lá! O que isso significa é que a forma, a tamanho e a forma de tudo que sempre muda. Isso, 3 horas! Não, não! Vamos lá! Vamos lá! Isso é causado por algo que nós chamamos de instabilidade. Nós estamos completamente envolvidos por isso e, quando você assiste a chuva por toda a rã de montaña, você vai entender que você não quer chegar em algum lugar perto. Vamos lá! Vamos lá! Até aí, você não será capaz de detectar ou estabilizar rãs sobre a sua área imediativa. Então, você vai ter a penulação. Vem lá! A porta está aberta! A porta está aberta! Quer dizer que você vai cair de fora? Vai cair na porta, peraí. Segura aí. Ô, porta, fecha o caralho. Vambora. Agora a gente pode ir. Bora. Eu ia cair a porta, ia cair eu da porta, ia cair do carro, ia andar sozinho. Cadê o carro que você cai? Cadê o carro que você cai? Cadê? Eu preciso que a gente puxar a porta e cair do carro. Hã? Eu preciso que a gente puxar a porta e cair do carro. Pai, não, eu não pulo do carro. Pai, senão ele mete o pé, ele mete o pé, ele mete o pé, ele tem debaixo da sua casa. Ah! Ele vai embora e eu fico que o seu tipo atrás. Hã? Hã? Vai embora e eu fico que o seu tipo atrás. Ok, Gabi, eu vou manter isso simples. Eu não quero que o seu tipo atrás. Eu vou manter isso. Eu vou manter isso. There are 3 things to rebuild the antenna at the garage. First on the list is plasma. The woods are littered with plasma generators. Look for a research trailer or a spot tower. Without those antenna things zapping you when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators. The Arc device is picking up on some plasma generators nearby. Your headset has a built-in scanner. Use it on the plasma generator and it'll figure out the tools you need. O que é que eu vou tomar o ratinho? O que é que eu vou tomar esse ratinho? Quem? O que é que eu vou tomar esse ratinho? Eu não sei. Ui! Um pato. Hã? Um pato? O que é que eu vou tomar esse ratinho? Quem será? Quem será? Ui, calou! Ui, cara de bundinha suja. É. O que é que eu vou tomar esse pato? Oi, Uica. Comei tudo. Vai lá buscar você. Vai lá. E aí? Eu vou tomar essa. Eu vou tomar esse pato, tá? Eu vou tomar essa. Eu vou tomar essa. Eu vou tomar essa. Doce. 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 Estou a lei, estou a lei, pô. Estou a lei, estou a lei, pô. 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 Vamos lá. 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 Aqui. Estamos lá. Tenemos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 5 daquele bagulho que eles queriam pegar. O que eu faço com isso aqui? Crap. Bateria. Bateria. Crap do rango, cair. Crap. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? Você não vai fazer cocô, né Iker? Eu tô sentindo o cheiro daqui. Não, agora eu não sei. Não vem com essa história de peidei que é mentira. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu tô sentindo o cheiro de bosta daqui. Tá louquinho fazer cocô e tá segurando. Eu não sei. 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 Tá segurando aí o cocô. Eu não sei. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora tem um negócio muito louco ali. Uh, negócio verde. Uh, é um alien aqui isso. Ih, me achou. Sai de mim. Sai de mim. Sai de mim. Sai de mim. Sai de mim, alien. Sai de mim, alien. Eu acho que tem um pouco além. Ele pegou um negócio em mim. O Gatorade Station. ... ... Tem que ir embora. Está tomado. o caí no caí no caí. Como eu estou falando de tudo que eu estou procurando. O caí no caí no caí no caí agora? Você vai morrer em casa. E aí E aí É uma coisa estranha aconteceu E aí 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 É você Segura no cocô E aí E aí E aí E aí E aí E aí Segura no cocô E aí E aí E aí E aí E aí E aí Segura no cocô E aí Bora E aí E aí E aí E aí Não estão me pegar Dona E aí Caramba Que isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acea O que é isso? Está vindo já que a gente tem que sair. Está vindo a gente tem que sair. A gente tem que sair. Estou indo. Estou movendo. A instabilidade está Vote por segundo. Mas você não pode voltar de modo que você veio. A instabilidade faz todas as routes uma forma de. E é a esta é a que eu vim chegar. E é onde meu octavice entrou em play. Isso aí, galera, tá bom já também. É isso aí que eu aconsei mentira e eu tomo... É isso aí.